18 mil, aí meu amigo, melhor do que isso, 17, 18, 18 mil apenas, condicional, é um LTZ 1213, vou deixar em aberto aqui, 18 mil, IPVA pago, documento pronto, levo condicional 18 mil, uma, 18 mil eu levo condicional online, eu presencial, já tem online, 18 mil, 18 mil, vou levar condicional, 18, 18, 18 para condicional online, uma, 18, 18 é condicional, duas e 18 mil, condicional online, obrigado, lote 61, agora vamos para o grupo Itapeva, é uma Renault Duster, 2013, 13, chegou funcionando a Duster, 17 mil já tenho, vamos lá, 17 mil, 17 mil, daí para frente, vamos em frente, 17 mil, 17 mil, 17, 500, e 500, 500, 17 e meio, vamos lá, 17, 500, 500, 500, 17 e meio na Duster, daí para frente, vou levar condicional 17 e meio, vamos lá, 17, 500, 500, 500 na Duster, vou pegar 18 mil condicional, 18 mil, 18 mil, vou condicionar a Duster, 18 mil é condicional, uma, é muito barato, 18 mil, 18 mil, leva condicional, IPVA, está pago, alguém confirma, 18 mil, leva condicional, E eu já tenho 18 mil, vou condicional, uma, 18 mil, vou levar condicional online, duas e 18 mil, 500, 500, 500, 500, 500, 18 e meio, já tenho, 18 e 500, é condicional, 18 e 500, 500, vou levar condicional, 18 e 500, 19, 19, 19 de pé, condicional, 19 mil, 19 mil, vamos em frente, 19 e 500, e 500, voltou, 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 19 e meio, voltou aqui, 19 e 500, 500, é condicional, uma, 20 mil, 20 mil, arredondou, Online primeiro, online primeiro, online primeiro, online, 20 online, online, e vou condicionar, 20 mil, 20 mil, online é condicional, 500, 500 agora, 21 aqui com o senhor, 21 mil, 21 mil, 21 mil, é condicional, 21 mil, 21 mil, uma, e 21 mil, vou levar condicional a Duster, duas, e 21 mil, Condicional aqui, condicional aqui para o senhor, obrigado, lote 63, é um Fiesta Sedan, está com a bomba de combustível danificada, Ele é sinistro recuperado, e eu tenho quanto para começar, 11 mil condicional, já tenho online primeiro, já entrou online, online, 11 mil, vou levar condicional, Condicional, 200, 200, 200, 200, está só no condicional, 11, 200, 200, é condicional online, 400, é 400, é condicional online, 600, 600, 600, vou condicionar, 11, 600, 600, vou levar um condicional online, 600, 600, 600, é condicional online, uma, 800, 800, 800, agora é condicional online, uma, 11, 800, é condicional online, duas, parou, 12 mil, 12 mil, 12, 12, olha que beleza, 12 mil, 12 mil, vou condicional Fiesta Sedan, 12 mil, 12 mil, 12 mil, é condicional, 12 mil reais, uma, e 12 mil, 12 mil e 200, e 200, e 200, 200, é condicional online, uma, 12, 200, é condicional online, 400, e 400, vamos em frente, 12, 400, 12, 4, 400, é condicional, uma, e 400, é condicional online, duas, online, E 12.400, condicional online, obrigado. Lote 67, é um Ford Ka, Ford Ka, chegou funcionando, olha que beleza. Direção ar, vira e trava, completinho, olha que beleza. E eu já tenho 18 mil para começar, 18.200 e 400 online, 18.400 já tem online, 18.400 online, 18.400, 18.400 e vou vender, vou vendendo online, online e vou vender, olha que maravilha, vou vender o 18.400, é venda. Vou fechar, vou vender online, uma, 18.400, 600, 600 aqui no auditório e vou vender presencial, uma, 18.600, eu vou vender, duas e 18.600. Vendidos, vendido para o senhor, obrigado. Olha que beleza, hein? Lote 73, é uma Toyota Corolla, ela era táxi, gasolina, álcool e higiene UV, sem o kit, o IPVA está pago, hein? O 24 pago, documento pronto, pode ser. Vou deixar em aberto aí, 22.000, 21.822, condicional, aí, melhor do que isso não dá, né? Já tenho 22, vou levar condicional online, uma, 22.000, duas e 22.000, condicional. 7.500, é um HB20, olha que beleza, IPVA pago, direção ar vidro, carro completinho, 31.000 já temos, olha que beleza, 31.500, 31.500, 32.000, vamos lá, 32.000, 32.000, vamos em frente, em frente, em frente, 32.000, 32.000 no HB20, 32.000, 32.000, 32.000, 32.000, carro 19, 19.000, e 500, e 500, e 500, e 500, agora 32.000. 32.000, 32.000, 32.000, 32.000, 32.000 no HB20, vou vender, hein? Vou vender online, 32.000, vamos de 200, 32.000, 500, é venda online, 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 32.000, uma, 32.000, eu vou vender no online, 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 duas online, e 32.500, vendido online, obrigado. vamos lá lote 141 é uma Kombi olha que maravilha é uma Kombi 2013 14 olha que beleza e eu tenho quanto na Kombi já tenho confirmado 27 mil na Kombi 27 mil já tenho confirmado na Kombi olha que beleza 27 mil é lance 27 e 500 e 500 aqui no auditório 27 e meio vamos lá 27 e vou vender vou vender a Kombi por 27 e meio aqui no auditório 27 e meio é venda é venda é venda vou vender a Kombi uma e 27 500 vou vender aqui no auditório e oito online e oito online online oito mil online virou online 28 mil vou vender online uma 28 mil vamos de 200 agora vamos 200 200 aqui no auditório 28 e 200 200 200 vamos lá quem pagar mais leva 28 e 200 vou vender no presencial uma e 28 mil e 200 vou vender no auditório presencial duas online e 28 mil e 200 vendida aqui para o senhor obrigado 28 28 e 200 é venda vamos por 93 é uma as x olha que beleza uma Mitsubishi tem 500 reais de despesa câmbio automático direção ar vira e trava e eu já tenho 30 mil 30 29 830 já tenho 30 confirmado aqui 30 mil já eu já tenho confirmado e vou condicionar 30 mil 30 mil vou condicionar presencial por 30 mil 30 mil na sx uma 30 mil 30 mil vou condicionar duas online e 30 mil condicional obrigado vamos aguardar renaudance nos retirados sempre volto nos próximos leilões o a duster 1516 manual do proprietário olha que beleza eu já tenho 35 já tenho 36 36 35 36 olha que beleza 36 36 e-mail 36 e-mail na duster 36 e 500 na duster vamos em frente 36 e-mail 36 e-mail 15 16 36 e-mail liberou e vou vender vou vender vou vender no online 36 e-mail olha 37 37 mil tá só no 37 e-mail 37 mil na duster 37 e-mail é venda online 37 mil 37 mil estou vendendo no online uma 37 mil estou vendendo no online a duster online uma 38 e-mail e venda online 2 e 38 mil e 500 vendido online obrigado vamos por lote 49 e no lote 49 é uma idéia é uma idéia a de venturi 2015 15 ano e modelo vou deixar 15 mil em aberto 14 815 15 alguém confirma aí ficou excelente em se liberar próximo lote senhores vamos em frente lote 54 é um golzinho motor queimar óleo no golzinho ele tem quatro portinhas basiquinho e 14 já tenho aqui vamos ver se não perde o carro né 14 eu já tenho vou levar condicional 14 mil vou levar condicional uma 14 mil vou levar condicional duas e 14 mil só para não perder o cliente condicional lote 58 último lote do safra é um ford cá 2015 16 2015 16 é o ford cá e eu tenho quanto para começar senhores olha vou pegar 19 condicional é só confirmar 19 condicional ok vou deixar em aberto dar uma examinada aí que vale a pena esse ford cá lote 91 é um fiat 500 2013 14 ele é sinistradinho também olha que beleza 21 e 822 não pensa muito não que daqui a pouco você perde 22 leva condicional uma 22 mil com ipv apago documento pronto 22 mil é só confirmar alguém tem interesse 22 uma 22 duas vou deixar em aberto 22 mil no fiat 500 é só confirmar lote 116 é uma triton olha que maravilha é uma triton lote 116 é uma linha para a mitsubishi triton a diesel 21 22 169 e mail 170 deixar em aberto 170 mil se alguém tiver interesse vou deixar em aberto 170 mil condicional ok vamos em frente senhores lote 154 é um sonic Sonic, etiqueta no motor não originais, considerem sem a etiqueta, é um Sonic 2013-14, vamos lá, 2013-14, é um Sonic branquinho, 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 e eu tenho o quanto para começar? 15.600, vou levar condicional, 15.600, 800, agora vou condicionar, 16.000, 16.000 vou levar condicional, 16.000 vou condicionar, online, online é o presencial, 16.000 vou condicionar, uma, 16.000 reais é condicional, alguém me confirma? 16.000, obrigado, vamos para o lote 156, 156, é um Ford Fiesta, 14-14, ano em modelo, direção ar, vira e trava, gasolina, álcool e GNV com kit, posso deixar 18, deixa 18 em aberto, 17,818, aí já, aí é metade do preço, tabela é 35.000, aí eu pego 18 condicional, aí ficou excelente, metade do preço, alguém confirma? 18.000, uma, 18.000 eu levo condicional, duas, alguém confirma? lote 167, vamos em frente, é uma Palio Weekend Adventure, ela é 14,15, gasolina, álcool e GNV com kit GNV, IPVA está pago, vamos deixar em aberto, vamos pôr 25, 25 condicional, 24,825, aí ficou excelente, 25 condicional, 46 e 300, vou condicionar, vamos em frente então, lote 177, é um up, ó que maravilha, documento pronto, ele é 17,17, é ano em modelo, com direção, ar, vidro, trava, olha, vou pegar 24 nele, oi? tabela 43 e 700, FIP, vou pegar 24 condicional, 43 e 700, 24 condicional, tabela 43 e 700, tabela FIP, alguém confirma 24? uma, 24 mil, vou deixar em aberto aqui e voltamos no repasse, último lote é um extra catálogo, 182, é um Ford Mondel, no estado que se encontra, 3 mil reais, levo condicional, 3, condicional, alguém confirma no Ford Mondel, vou deixar em aberto, por repasse aqui,